Oi, oi. Silvio Santos irá comandar aqui o nosso reality show, o nosso Tiririca Idol. É verdade, é verdade, já estou aqui. Faltou o Eduardo, o Eduardo Stavlitz. Tudo bom, Eduardo? Tudo certo. Como é que tá a dona Jaqueline, tá bem? Tudo bem com ela. Beijo pra dona Jaqueline. Tudo bem com ela, deixa eu te mandar. Vem cá, vem com a Tiririca, Tiririca, vem cá, Tiririca, você que não vale um centavo. Obrigado. E também não tá valendo mais nada o real, né? Obrigado. Olha só, o que que o Eduardo tem de errado pra fazer o Tiririca? Tá com a calça baixa, tá com quase o cardilema de fora, aí ó. Eu acho que ele tá, o coisa dele tá normal. Ele tá o coisa do... Figurino, figurino. O Fidurino. O Fidurino. Figurino, né? Fidurino. Eu pensei que era Fidurino ele. Não, não, lindo. Figurino. Figurino. Falta uma calça, uma calça coisada, de cores. Ah, faltou uma calça colorida. Só faltou só uma calça colorida. É. E você fala com a sua boca mesmo, na hora que você for fazer. Esse menino é inteligente. É mesmo? Esse menino é inteligente. Como é que você sabe que ele é inteligente? Ele faz várias imitações. Mentira, não duro? Eu juro, eu juro. Obrigado, senhor. Ele faz um bocado de imitações. Eu sei, mas olha só. Você poderia tirar a bunda do ferro, por favor? Mas começa assim, hein? Começa desse jeito. Encostando, é o imã, a bunda de imã. Vai encostando pra levar o ferro. Você tem que sentir, primeiro, você tem que sentir o cenário. Entendi. Pra poder você entrar no clima. Tiririca sempre encosta a bunda no ferro pra fazer o personagem. Agora, mas não. Mas no começo... Ah, no começo, sim. No começo você tem que fazer essas coisas. Entendi. Você é um menino que tá começando, você tem que sentar, tá entendendo? Sentar com jeito de artista. Para, cara. Sentar com jeito de... Para, a gente tá com tiririca, você não tem noção. Você tem que sentar com jeito de artista. No começo da gente, vai chegar muitos produtores, muitos diretores, querendo fazer a sua cabeça. Dendo assim, tem muito, eu conheço... Onde foi o papo, te diga que eu não tô entendendo mais nada. Eu não tô entendendo mais nada. É que eu conheço muitos diretores da televisão. O que que tem, o diretor? Ele chega com um papinho mole pra você, querendo te colocar uma outra coisa... E é roubada. No seu negócio. E é colocar alguma coisa no seu negócio. No teu baú. No começo, se você realmente quiser subir na vida, você tem que usar um pouquinho o seu negócio. Você usa só um pouco, não é pra usar, ficar direto. Deixa eu explicar. Não é pra ficar direto. Tá bom. Porque tem uns que vai e não volta. Entendi. Vai e não volta. Deixa eu explicar o pessoal de casa. É o Tiririca Idol aqui no Pânico da Band. Os escolhidos pelo público foram Babimô, Carlinhos Cabeça de Jaca e Eduardo Sterblis, Linguinha Sabina. Eles estão escolhendo pra fazer Linguinha Sabina. Eles vão fazer o coiso. Deixa eu dar um conselho a ele aqui. Cuidado. Cuidado. O meio da televisão é desse jeito. Eu sei. Eu comecei, olha, eu tô falando você. Eu comecei novinho assim, tá entendendo? Entendeu? Aí eu, no começo eu tive que coisar. Os diretores, os diretores eles têm umas conversas bonitas. Eles falam, você vai dar certo, você vai gravar o seu CD, você vai sair da sua miséria. Tá entendendo? Aí você entra. Nos começos, tudo bem. Cuidado. Pra você não... É, você tem que ser um menino espéu. Todo começo é desse jeito. Muito bem, Silvio Santos, daqui a pouquinho nós vamos ver quem é a melhor tirinica aqui no Pânico.